Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, sexta noite, clima leve, final de semana não tem jogo, então o que que resta pra gente? Resta, porra, fazer uma brincadeira, né? Fazer uma dinâmica aqui, muito divertida, muito legal, já que o mercado da bola em breve tá chegando aí, eu resolvi fazer o seguinte, vi isso num canal sobre o Atlético de Madrid e resolvi copiar aqui. Listei os outros 19 times da Série A. Atlético de Aniense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, e a minha missão aqui é trazer um reforço de cada um. Ah, Thiago, muito fácil. No Atlético Mineiro tu vai lá no Huck, no Botafogo tu vai no Luiz Henrique, no, porra, Corinthians tu vai no Garro, só que a questão é essa, a gente não vai nos craque. Não pode ir nos melhores jogadores das equipes, senão fica muito fácil e senão fica uma parada muito irreal. Eu quero encontrar soluções reais e possíveis para o Clube Atlético Paranaense em outros times de Série A. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui e vou tentar pensar. Atlético Goianiense é um time vindo de Série B, é um time que a gente vai ter mais dificuldade para encontrar um nome ou outro. Qual é a posição que o Atlético mais precisa de um jogador? Ponto. É muito impossível tirar o principal jogador do Atlético Goianiense? Para mim, eu não acho. Então, no Atlético Goianiense, eu acho que a gente já tem a vida fácil. Shailon. Pô, Shailonzinho ia ajudar demais, cara. Meio campo, ponta, criativo, joga por dentro, joga por fora. Acho que poderia, pô, se dividir ali com o Nicão, sabe? Seria mais uma alternativa ofensiva, porra, muito legal para o Atlético, cara. Muito legal mesmo para o Atlético. Então, eu penso ali no Shailon como um bom nome. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro já fica mais difícil. Por que o Atlético Mineiro fica mais difícil? Porque aí a gente vai ter que pensar num nome ali que, porra, ganha um pouquinho mais. Um nome ali que, cara, é difícil você tirar o jogador do Galo. Não é fácil você tirar o jogador do Galo. Mas eu penso um nome que já teve em alta e caiu um pouco. Acho que, porra, ajudaria muito meio o campo do Atlético. Seria mais uma opção ali para a volância, já que eu não aguento mais o Alex Santana. Acho que esse jogador chegaria para ajudar o Atlético de muitas formas, sabe? Jogador de seleção. É importante destacar isso. Jogador de seleção. E, assim, esse nome seria o Alan Franco. O Equatoriano Alan Franco. Acho que... Pô, o meio campo ali. Fernandinho, Alan Franco e Izapelli. Coisa linda. Precisa ter um meio campo mais defensivo? Fernandinho, Alan Franco e Eric. Coisa linda. Beleza? Então, a gente já conseguiu dois nomes aqui. Bahia, velho. Tentar pensar. Quem a gente pode tirar do Bahia? Sabe o que eu pensaria no Bahia, cara? Um cara que não está titular absoluto. Passagem pela Europa. Foi bem na Europa. E eu não gosto do Madson, né? Eu não sou fã do Madson como lateral direito reserva do Atlético. Eu iria no lateral direito do Gilberto. Olha, eu estou indo na possibilidade, tá? Só quero deixar isso claro. Se for para a Sonhalto, eu botaria o Caulima, porra. Aí seria irreal. Botafogo, cara. Ele botar fogo, mano. A zaga do Botafogo é ruim. E eu pensaria ali... Estou tentando pensar, mas jogador de frente, cara. Ou meio campo, né? Sabe um cara que trabalhou com cuca? É vencedor. Até onde eu sei. Não vem jogando tanto pelo Botafogo. Pô, eu acho que daria uma boa dinâmica ali no meio campo. O meio é tchê-tchê. Ah, eu gostaria do tchê-tchê. Dinâmico, bate bem de fora da área. Dá para fazer um negocinho ali. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, cara. Aí talvez eu faria o meu maior investimento. Mas investimento naquele pique atlético. Pagando para lapidar, para desenvolver o jogador, para transformar um jogador melhor. Eu acho que se o Atlético contrata esse nome, é joia e desenvolve com tranquilidade. Algo que o Bragantino não vem conseguindo fazer. Eu acho que hoje, se você pegar Bragantino e Atlético, os dois têm essa intenção de desenvolver jogadores. Mas o Atlético faz melhor eu ir atrás do Bruninho. O Bruninho, cara, é o tipo de jogador que eu gosto. Moleque, futebol de rua, driblador. Sabe? Joga por dentro com facilidade. Tem boa capacidade de passe. Ah, eu iria feliz no Bruninho, mano. Feliz, feliz, feliz. Corinthians. Corinthians, mano. Caralho, Corinthians é difícil, tá? Porque, porra, se os principais já não estão essa Coca-Cola toda, buscar um jogador secundário ali no Corinthians, que a gente tem condição de trazer. Se fosse para escolher qualquer um, eu escolheria o Wesley, né? Acho que a gente está bem de centroavante para pensar no Pedro Raul da vida. Corinthians, mano. Pô, Corinthians é difícil, tá? Corinthians eu vou passar, depois a gente pensa novamente. Criciúma, iria no lateral direito. Claudinho, sem muitas dúvidas. O nome que já esteve em cima da mesa do Capri. Claudinho, acho que somaria legal. Gosto do Felipe Matheus também, tá? Meio campo do Criciúma, mas iria no Claudinho. Arthur Gomes, um jogador que eu gosto desde o Santos. Eu botaria aqui no Cruzeiro. Cara, eu não entendo como o Arthur Gomes não é mais valorizado, tá? Acho que se esse jogador, ele veste a camisa do Atlético, ele vira protagonista. Porque a gente precisa exatamente desse ponta rápido de um contra um. Acho que tem mais gols que os nossos atacantes. Acho que o Arthur Gomes cairia com uma luva no Atlético. Mas cairia com uma luva no Atlético. Cuiabá, mano. Puta, Cuiabá é chato também. Cuiabá tá numa fasezinha horrorosa. Cuiabá. Vou deixar passar também, cara. Com todo respeito, vou deixar passar aí no Cuiabá. Flamengo iria no Matheus Gonçalves. Pra quem não sabe, Matheus Gonçalves é meio craque da base do Flamengo. Tava no Bragantino. O Tite não vem aproveitando. Jogador liso de um contra um. Acho que daria uma solução boa ali pra ponta do Atlético também. E vocês vão deixando a sugestão de vocês. Ah, pensaria no jogador tal. Com racionalidade. Sem loucura aqui, tá? Fluminense. Caramba, Fluminense, mano. Até agora a gente tá indo... Ó. Tem um ponta, dois pontas, três pontos. Tem um meia. Tem dois laterais e dois volantes. Fluminense, cara. Tentando... Terence, aceitaria o Terence de volta? Pô, foda-se Terence. Acho que o Terence seria uma boa. Ah, mas saiu queimado com o clube no volta. Não tem problema, eu queria ir de volta. A grande dinâmica aqui é eu querer ir de volta. Mais do que qualquer coisa, tá? Fortaleza. Vem alguém pra... O lateral Tinho eu gosto de Fortaleza. Mas não vou botar ele, não. Vem alguém... O Pochettino eu gosto no meio. Moisés eu gosto na frente. Moisés seria uma boa, hein, mano? Mas também foi milhões e milhões ali pro Fortaleza. Não vou deixar passar. No Grêmio, mano. No Grêmio eu iria atrás sabe de quem? O Cuiabano saiu de lá. Gostava pra caralho do Cuiabano. Eu vou no Volante PP. Eu gosto do Volante PP. Se machuca bastante, mas... Sabe jogar, sabe dar porrada. Sabe ser combativo ali. Acho que eu seria um nome interessante ali do elenco do Grêmio. Internacional. Pô, eu amo o elenco do Inter, tá ligado? Maurício, Alan Patrick. Todos esses nomes eu gosto bastante. Mas pensar num nome desse também é muito irreal. Tem que ter um pezinho no chão. Então vamos dar uma pulada no Inter e a gente vai voltar. No Juventude eu não pensaria duas vezes. Eu ia no atacante Rildo. É um moleque que eu gosto desde a base do Grêmio. Acho que o Atlético teria a capacidade de desenvolver o Rildo também. No Palmeiras, com possibilidade da gente trazer... Sabe o que eu acho que se daria bem aqui, cara? Eu acho que não iria tanto pra noite. Acho que seria bom pra esse garoto amadurecer aqui. Gabriel Menino, cara. Eu pensaria no Gabriel Menino aqui. Acho que jogaria um bom futebol. Acho que ficaria... Acho que ficaria ali... Pô, mais um bom jogador pra dividir a meiuca. Fazer vários formatos de meio. Pode jogar de ala. Pode jogar de lateral. Versátil. Parece que tá saturada a história. Gabriel Menino e Palmeiras. Precisa de um novo... Novo capítulo. São Paulo, mano. Eu iria no atacante Eric. Pontinha, rápida, habilidoso. Entrou muito bem contra o Barcelona de Guayaquil nesse último jogo. Acho que o atacante... Eu não sei se escreve com CK ou com só K, mas enfim. É o atacante que jogou no Náutico, jogou no Ceará. É um nome que eu penso com tranquilidade também. Vasco de la Gama. Cara, um cara que já jogou comigo, tá? Vocês vão conectar... Ah, mas tá contratando o Bagri. Não é isso. Acho que é um cara que tem potencial. Foi bem no Inter. Foi razoavelmente bem no Bragantino. A torcida do Vasco pega muito no pé. Ah, mano. Eu traria o Praxedes. Acho que o Praxedes poderia dar uma boa resposta aqui. Vitória, mano. Vitória a gente vai ter... É, a pique é atrás de Goianiense, né, mano? Vitória a gente vai ter que ir nos destaques. Não vai ter jeito. Ah, mano. Eu iria atrás do Vitória pelo... Mateuzinho ou Wagner Leonardo? Mateuzinho, né? Mateuzinho na frente do Wagner Leonardo. Agora a gente vai olhar o elenco dos times que a gente... Não conseguiu pensar ninguém de primeira, tá? Por exemplo, Corinthians. A gente joga aqui no Google. O gol, Corinthians. Vamos ver quem vai aparecer aqui pra gente. Vamos ver quem vai aparecer aqui pra gente. Olha. Tem o zagueiro Gustavo Henrique. A gente viu pouco zagueiro, né, cara? A gente viu pouco zagueiro. Pode ser uma boa solução. Mas queria do Gustavo Henrique, hein, mano. Ah, Fausto Vera, pô. Fausto Vera meio queimadão lá. Acho que o Fausto Vera ia render legal aqui, hein. Fausto Vera. Agora vamos de Cuiabá. Tentar encontrar alguém no Cuiabá. Eu tô na intenção de buscar zagueiro, hein. Acho que a gente vai já achar esse zagueiro lá no Internacional. Ó, Cuiabá, mano. Lateral esquerda a gente tá... Eu gosto do zagueiro Alan Imperial, tá? Mas no Cuiabá... Ah, o volante Denilson. Que tá pra sair de lá. Inclusive, é uma indicação que o Atlético faça independente de qualquer coisa. O volante Denilson acho uma boa. Agora Fortaleza, cara. O gol Fortaleza. Trazer o goleiro Santos de volta, vamos? Caralho, o Santos tá jogado lá no Fortaleza, né, mano. Pô, que fim de carreira triste do Santástico, mano. Pô, tem o Cardona que eu acho um bom jogador. O Bruno Pacheco é muito bom lateral esquerdo. Eu irei no meio a Caleb no Fortaleza. Ah, acho que dá pra tirar o Caleb de lá se fizer uma forcinha, mano. Acho que dá pra tirar o Caleb de lá, hein. Agora falta internacional. Falta internacional. Ah, Tiago, mas você não vai trazer nenhum protagonista? Irmão, quem vai trazer o protagonista do Atlético vai ser outra pessoa. Não vai ser eu, não. Vai ser o departamento de mercado Atlético. E eu já boto aqui o zagueiro Igor Gomes. Irmão, tipo assim, depende do nível do time, né? Mas assim, Shailon seria bom reforço. Alan Franco seria bom reforço. Gilberto seria bom reforço. Tietê seria bom reforço. Bruninho, acho que seria muito bom. Fausto Vieira, bom reforço. Claudinho, bom reforço. Pô, esses nomes aí dariam um up no elenco do Atlético, mano. Não tem nenhum, porra, protagonistaço do elenco do Atlético. Mas, pô, esses nomes aí acho que dariam um caldinho interessante aí, mano. Daria pra recuperar alguns, daria pra desenvolver outros. Ah, Tiago, se você tivesse que escolher só um de todos esses... Cara, eu acho que eu escolheria o Matheus Gonçalves do Flamengo, mano. Ou o Arthur Gomes do Cruzeiro, ficaria entre os dois. Ou o Bruninho do Bragantino. Toma aí um top 3 pra você ficar esperto. Tenho certeza de dizer que eu vou ser corretado, cara. Tenho certeza absoluta, mas essa é a nossa dinâmica. Vou tentar fazer uma brincadeirinha toda sexta noite, todo dia à noite, assim, 22h15. Nem que seja uma tier list, algo do gênero pra gente trocar uma ideia, tá bom? Tamo junto, heróis. Pode conectar aí, fica à vontade.